Ao coração que sofre separado do teu, no exílio em que a chorar me vejo, não basta o afeto simples e sagrado com que das desventuras me protejo. Não me basta saber que sou amado, nem só desejo teu amor, desejo ter nos braços teu corpo delicado, ter na boca a doçura de teu beijo, e as justas ambições que me consomem não me envergonham, pois maior baixeza não há que a terra pelo céu trocar, e mais eleva o coração de um homem ser de homem sempre e na maior pureza ficar na terra e humanamente amar. Legenda por Sônia Ruberti